Só fibra só, do fino Se liga só, olha os trincos, se liga que tá doido, hein? Daquela abrida agora, né, Ronaldo? Daquela abrida agora os bichos começam, né? Aí, galera, ó, Matheus, Ronaldo, Robinho na voz Pajé Ó, Lima, ó, Lima, ó, Lima, ó Esse cara é o brabo, hein, ó É o reino das aves Rogerinho Aí tem coragem Aí tem coragem, hein? O cara tirou a onça, velho Ó, rapaz, ó, o Mec ali, ó Lá atrás tá a coleira do Matheus Passarinhado do Ronaldo aí, ó Ó a bateleira, a moça Coleira do Ronaldo, o Tonívio Coleira do Robinho Não, aquela ali é do... É do Lima, né? Lima Trinca aí, ó, do Matheus Coleira do Pajé Já tá cumprindo a missão, já Ah, já tá executando a missão Coleira do Rogerinho Cadê ela? Ali tem outro trinca ali, galera, ó E aqui tá a coleira do Robinho Só passarinha da Top, galera, aí, ó Pessoal Show de bola, galera Puxadinho de domingo aí, ó Mais uma Ó Coringa tá na missão Rogerinho já tá Rogerinho, hein? Ó Hein? Coringa tá na missão Rogerinho já tá no olhão, já Só aqui, ó Ah, preocupação A Globo filmando, hein? Ó, ó Globo Ó, ó Tamo junto, rapaziada Ah, aí sim, hein? Três horinhas, cara, assim, ó Caô A gente tem três dias, né? Não É, essa mesma sequência, só pode colar a galera ali, ó Na do... 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 Passarinha é da Chica, galera Chupa de bola Galera, beleza? Ó, apareceu uma colherinha solta aí já, hoje Passarinha é da tudo cantando Show de bola, rapaziada, aí, ó É nóis, só alegria Domingão, fichadinha Mais nada, né, galera? Top Top